E aí galera do YouTube, beleza? Deixa gameplays aqui pra mais um vídeo e seja bem-vindos aqui ao novo vídeo de GTA V, beleza? Galera, no vídeo de hoje a gente tá com essa Land Rover aqui, com essa Land Rover Evoke Se eu não me esqueço, ela é 2012, 2010, sei lá, eu acho que é 2013, mano Eu também tenho dúvida, é a Land Rover, né? É a Land Rover Acho que é Evoke, se eu não me esqueço, é Evoke Então dá pra não cantar aquela musiquinha lá De Land Rover Evoke, na pista nós arrasar, pro Instagram close Nossa, então é isso aí galera, hoje a gente tá com essa Land Rover top aqui pro jogo O link deve estar na descrição Galera, antes de alguém comentar aí Nossa, tá copiando do Dumoura, tá copiando do Johnny Gamer Galera, esse conteúdo aqui não é próprio, não é criado por eles, entendeu? Não é criado por youtubers, é criado e postado num site Quem postou primeiro o vídeo, mano, mérito do cara Só porque eu postei depois eu não vou estar copiando o conteúdo dele, jamais Estamos aqui pra postar o conteúdo e cada um do seu jeito, né mano? E é isso aí Galera, ó, dá pra você ver, ela tá assistindo o filme Olha que top que ela tá por dentro, olha aqui que top, mano Cê é louco, eu com uma nave dessa, mano Cê é louco, eu faço as minas me jaguar na É ou não é? Vamos aí, Flank Com os bonezinhos da Los Santos virados pra trás Vamos dar um rolê aqui primeiro no off-road Vamos sair cantando pneu O único com o mod também Eu ia esperar um pouco pra mim gravar aquela Land Rover Mas foi o único mod que funcionou É, pra mim poder estar gravando Os mod que eu queria gravar Não deu pra mim pôr no jogo, pra mim gravar, né O que cê tá fazendo aí, Dilzão? O que cê tá fazendo? Tá vendo a paisagem? Espera que eu vou te ajudar aqui Um pouquinho de poeira é bom também Aí, ó, aí, ó Eu sou mal, mano Eu sou mal Tá correndo por quê? Vamos colocar a câmera aqui primeiro Pra gente ver como que tá aqui por dentro, ó Tudo funcional, tá, galera, ó É, o câmbio automático Funcionando tudo certinho É, podia abrir esse teto solar aí, hein Pra ficar bacana, hein Não ia dar outro, hein, garoto Fih, primeiro você tem que esperar eu passar Por que cê tá nervosinho? Cê tá nervosinho? Pera aí, então Cê tá pensando que cê é quem, rapaz? Aí, ó Ih, ó Você mexeu com o cara errado, fih Eu não tenho dó do meu carro Você tem dó do seu? Eu não tenho dó do meu carro, mano Porque não foi eu que comprei mesmo Vamos aqui Opa, opa Vamos virar aqui Nossa, mano Quero pegar aquele cara de novo Quero imprensar ele na parede Ele é ligeirinho, véi Vou provocar um acidente aqui muito grave Com esse cara Esse cara aqui é super folgado Essa mulher, né A caminhonete dela é forte, véi Caminhonete Será que é isso? Vamos conversar aqui pessoalmente, cara Moça, né Vamos conversar aqui Por que cê fez gracinha comigo ali? Ô, 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 ô Pera aí, filho Não vai ficar barato, não Não vai ficar barato Eu vou te dar o troco Ela é muito esperta, velho Vou fazer o carro dela capotar agora, mano Olha lá, o carro dela anda muito mais que a Range Rover Nossa, agora ela pisou, hein Ela pisou, galera Pisou, 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 hein Tem que cuidar o que ela quer Vai nós dois morrer, filha Nós dois vamos morrer Às vezes vai acabar com o carro Pera aí Vou acabar morrendo primeiro Olha, moleque Ela já perdeu o controle do carro dela Bateu no meu Tem uma pessoa desacordada dentro do carro já, galera Uma pessoa desacordada Mano, que louco, mano Que brisa é essa? Que brisa é essa, mano Que brisa é essa, mano Pera aí, vou dar o que ela quer Você que vai ficar tranquila? Nossa senhora Agora foi eu que Que gastei pra cabeça agora, galera Não vai ficar barato, filha Não vai ficar barato Não vai ficar barato Eu acabo com a minha Hunt Rover, mas Não vai ficar barato pra você Ô, coelho Cuidado, coelhinho Vai contra o coelhinho Vai contra o coelhinho, rapá Ih, ó Desgramada Se eu tivesse com a arma aqui, galera Eu já tinha acabado com a vida dela O carro dela tem muito mais arrancada, hein Pega a velocidade Facinho A nave dela Nossa, velho Era pra ter descido ela ali Agora, velho Agora, mano Agora que eu vou derrubar ela Vai nós dois Nossa senhora O carro dela tá andando muito, velho Olha lá Cê é louco Cê é louco, cachoeira Não, essa mulher não vai escapar Isso Isso Vamos empurrar ela Ah De repente eu empurrar ela ali Agora, velho Essa mulher aqui é É batalhadora, ela Agora, vai nós dois, fio Ah, não Ela é muito esperta, mano Não vai ter como Ó, é louco Pau no cu As ideias Mano, não vai ter como, galera Será que tem como fazer código aqui? Ó, eu mostrando o dedo pra ela Ô, louco Chegou uns caras queiram me matar aqui agora, mano Nossa, os caras me matou, velho What the fuck you, tio Só porque eu ia dar um fim na mulher ali agora Eu ia catar ela de tapa, mano Eu ia catar ela de tapa Mano, agora eu panguei Eu paguei uma de ruim aqui no GTA agora, velho Fiquei seguindo a mulher e não matei ela Os caras chegam e me matou Só porque eu passei na quebrada deles Eu acho que foi Meu cabelo tá escroto, hein Meu Deus Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou finalizando esse vídeo por aqui Esse vídeo que foi muito louco Nossa senhora, explodiu O vídeo mais louco que eu gravei Então é isso aí Deixa seu like Se você gostou, claro, né Se você não for inscrito, inscreva-se E é isso aí Até o próximo vídeo Falou e atuais Vagabundo, ergue a cabeça Tudo vai ficar bem, irmão Pra Deus peço saúde Assim eu mesmo busco pão A inspiração pros rap Vem sem encomenda Quando lembro os moleque Amigo indo pra escola Só comer merenda E eu aprendi também Que não adianta o champanhe Pra estourar Enquanto a vitória não vem Tudo Tchau